Música Eu gravei Música 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 Pois é Ai meu Deus Aí é mountain bike Que pariu velho Aí velho Afundou ali velho Afundou ali velho Falei ó Nossa senhora mano Nós cabe Na frente Vá Com a frente Com a frente Com a frente Eu não tenho Eu quero O que é isso? Oh, linda! Oh, linda! Tá passando a tocha! Viva a tocha! Viva a tocha! Viva a tocha! Agri, agri, agri. Bora, meu irmão! Tá tranquilo? Tá favorável? Abre a planteira! Abre por Deus! Tá com zoa! Ainda bem que ele está filmando, ele está falando, deixa. Ainda bem que ele está filmando, ele está falando, deixa. Ele está bombando. Cai, hein? A cabeça, a pincela. A taxa de emprego subiu de 13% para 22%. Já em trás do ingresso, a taxa subiu de 20% para 22%. Acabou tendo um impacto maior dessa crise. Yeah. Basta lá... Música 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 Como é que estão as vendas de sorvete? Cada vez que passa, cada ano que passa aumenta mais e mais, cada temperatura aumenta mais, então a expectativa é mais de vender mais, entendeu? Aí a gente está vendo, está crescendo mais e cada vez mais, cresce mais. Música 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 Música